O nosso sofá, a querida, belíssima Gisele Thier, depois de uma transformação, porque ontem deu o que falar, essa transformação Gisele, porque olha só gente, quem assistiu ao capítulo de ontem, viu que Bela, de Bela Feia, passou por uma incrível transformação, que surpreendeu todos os outros personagens da novela. E pra falar um pouco mais sobre essa transformação, porque assim, mudou não só fisicamente, mas mudou atitudes, mudou postura, Bela chegou lá imponente, olha essa cena aqui, ela no vestido lindo, todo mundo de boca aberta, ela nesse vestido vermelho, então assim, mudou o jeito de andar, a postura, o jeito de falar também. Agora, ô Gisele, o que você acha? Por que uma transformação, ela é capaz de mudar de um jeito tão significativo a vida de uma pessoa? Porque não foi só na personagem, né? Como assim? Não foi só na personagem que houve a mudança, porque quando a gente grava aqui o Transformação da Paz, a gente percebe que tem uma mudança muito grande com a transformação. Sim, eu acho que é muito... é, a história da Bela Feia vem da fábula do Patinho Feio, que todos nós já passamos por esse momento, de alguma forma, na adolescência, né? Sim, sim. Tem esse movimento de você estar ou não estar inserido dentro da sociedade, né? Então, por isso eu acredito que tem esse público grande, porque todo mundo se vê Bela Feia de alguma forma. Você acha que é por isso que o público brasileiro, de uma certa forma, se identifica tanto? Porque é uma prova de força de resiliência, de superação, de buscar algo melhor na vida também. Sim, ela sofria muito bullying, né? Quem nunca sofreu, quem nunca passou por, sabe, piadelas na adolescência? Eu passei muito. Você já passou muito por isso? Muito. Eu usava aparelho, eu usei sete anos aparelho, eu... por ser mexicana, sabe, assim, tinha... eu passei por uma transformação. Eu lembro muito que sempre olhavam pra minha irmã e falavam, nossa, gente, como ela é linda, Sandra, falando pra minha mãe. Ai, a Gisele, como ela é exótica, né? Eu passei por esse momento, sabe, assim, daí com 15, tipo, eu tirei o aparelho e rolou um movimento. Mas eu acredito que é um movimento quanto mais você tá inserida na sociedade, no padrão de beleza que a sociedade nos põe, assim. E o que você falou é o pote, sabe? É claro, porque a Bela, por mais que existia esse amor próprio, porque ela sabia o quanto que ela era inteligente e capaz de ser uma profissional naquela publicidade, nessa agência de publicidade tão incrível, ela começou a sentir essa falta de amor próprio quando as pessoas começaram a apontar, sabe? A forma como ela se vestia, como se vestia, de falar, risada dela, imagina, como você vai rir desse jeito, sabe? Assim, não ri. Oi, Gisele, então assim, por falar em transformação, a gente tem aqui no programa um quadro chamado Transformação da Face, que a gente vai lá na casa da pessoa, faz uma surpresa e são pessoas geralmente muito humildes que não teriam condições de pagar por essa mudança e que precisam muito pra dar um novo sentido à vida. Pra conseguir um emprego, porque muita gente tem vergonha de procurar um emprego, sofre o bullying, sofre o preconceito. Então a gente tem esse quadro e as pessoas se transformam em um mês nas mãos dos nossos especialistas. E por falar em Bela, feia, eu queria fazer o seguinte, eu queria te convidar. Vem pra cá, vem pra cá, Aninha, também. Eu queria te convidar, porque a gente colocou aqui, separou três imagens de três pessoas que passaram pelo nosso quadro, na vida real mesmo, de transformação da face. E tem a foto aqui, Gisele, do antes e do depois. E você tem até a difícil missão de escolher o terceiro, o segundo e o primeiríssimo lugar. Ô, Renatinha, tô olhando aqui, eu conheço todas as histórias aqui do programa, vocês foram a dedo. Caramba! É muito difícil. Muito. É muito difícil também a gente comparar as mulheres, né? Porque cada transformação é única, individual e importante. Então, por mim, eu colocaria todo mundo no primeiro, mas acho que o diretor do hoje em dia vai me matar. Ele agradece se você escolher em terceiro lugar. Eu sabia, eu ia fazer a rebelde, fazer todo mundo primeiro, mulheres maravilhosas. Mas aqui, vou começar pelo terceiro lugar, então? E aí, Gisele? Ó, a gente não vai mostrar pra você de casa ainda quais são as personagens, mas vou pedir pra você apontar quem é o terceiro lugar. Ai, que difícil, gente. Bom, eu queria dizer que pra mim todas... Estão em primeiro. Estão em primeiro. Porque é uma mudança muito grande de todas. É, e não dá pra comparar as mulheres, né? É difícil, a gente sempre tá se comparando. E aí, Gisele? Tá bom, tá bom. Esse aqui, terceiro? Aqui no centro. Então, em terceiro lugar, tá Camila. Só que eu não vou mostrar Camila assim. Vocês precisam conhecer um pouquinho da história e por que que essa transformação mudou tanto a vida dessa mulher. Dá só uma olhada na história de Camila. Camila é uma batalhadora. Ela já teve que enfrentar sérios problemas financeiros, um pai alcoólatra e até mesmo o vício nas drogas. Aos 21 anos de idade, Camila passou a se drogar e, por causa do crack, começou a perder os dentes. Tudo que ela queria para conseguir um bom emprego era ter os dentes de volta e dar uma repaginada no rosto. Ela provou mais uma vez que estava disposta a tudo que fosse preciso para vencer. Camila participou do transformação da face e conseguiu o sorriso e a beleza tão desejados. Incrível essa transformação. Coloca aqui no nosso pódio, Gisele, por favor. Terceiro lugar, tá a transformação de Camila. Camila, você é primeiro lugar sempre, viu? Linda, a transformação dela foi incrível. Foi muito, foi muito significativo. Muita mudança. Agora, Gisele, vem cá. Temos aqui do meu lado esquerdo e do lado direito. O que você coloca em segundo lugar? Aqui? Esse aqui? Muito bem. Segundo lugar. Já segura aqui, ó. Não vamos mostrar, né, Aninha? Bom, quem fica em segundo lugar e também tem uma história lindíssima é a Flaviane, que também passou pela mão dos nossos especialistas. Só que antes da gente mostrar aqui quem é, vamos conhecer um pouco mais a história dela. A Flaviane é mãe de cinco filhos e já na primeira gravidez, aos 15 anos, começou a perder os dentes. Esse problema fez com que ela entrasse em depressão. Ela revelou ao hoje em dia que chorava todas as noites. O marido não a beijava mais e as condições financeiras não ajudavam. Para a Flaviane, a falta dos dentes também era um problema para que ela conseguisse um emprego em São Paulo. O sonho não era só ter os dentes de volta. Ela também queria consertar o sorriso que era torto, acabar com as manchas no rosto e mudar o cabelo. Mas graças ao hoje em dia, sonho realizado, Flaviane nunca mais teve vergonha de sorrir. Ela se transformou numa nova mulher. A Gisele foi vendo toda a história da Flaviane e falou assim, caraca, meu Deus, e agora? Acho que eu vou mudar. Vou colocar todo mundo no primeiro lugar. Pronto. É demais, é demais a história delas. Pode colocar ela ali no segundo lugar. Flaviane, sua maravilhosa. Parabéns. Maravilhosa mesmo, maravilhosa mesmo. E o sorriso, a autoestima. Gente, como faz bem para as pessoas esse quadro. E o primeiríssimo lugar, quem ficou ali, foi a história de Elisângela. Dá só uma olhada. Quanta mudança nessa mulher. Elisângela é baiana e se mudou para São Paulo aos 20 anos em busca de uma vida melhor. Ela começou a trabalhar muito cedo, por isso nunca teve condições de estudar. Para piorar a situação, Elisângela teve um problema na gengiva, o que fez com que ela também perdesse os dentes. Isso afetou muito a autoestima dela. E a vida em São Paulo foi muito difícil. Elisângela, o marido e as cinco filhas tinham que sobreviver com cerca de 1.200 reais por mês que eles conseguiam com a reciclagem. Para ela, consertar o sorriso seria fundamental para conseguir emprego. Ela também sonhava corrigir vários problemas no rosto. E o sonho foi realizado. Ela passou por uma verdadeira transformação da face e viu a vida mudar. Chique, linda Elisângela, primeiríssimo lugar. Mas na verdade, como Gisele falou, não tem um primeiro, segundo e terceiro, porque cada transformação teve um significado totalmente especial para cada uma delas. Gisele, muito obrigada. Obrigada a você. Agora sim, antes de encerrar, primeiro eu queria que você convidasse o público, para o pessoal, para assistir Bela a Feia. Público Bela a Feia, agora como Valentina, está esperando você para fazer a grande revolta de Bela a Feia. Também quero agradecer as Gietietes maravilhosas, eu amo vocês. São as fãs que a Bela a Feia me proporcionou. Agradeço a Record pela oportunidade. E... A risada. Bom, tem uma coisa. Eu contei agora um pouquinho para a Gisele que ele está bombando no Twitter. Todas as fãs de Bela, todas as suas fãs. Galera, está pedindo essa risada aqui. Uma risada. A personagem. Você topa? Topo. Então vai. Tá, volta. Volta, vai lá. Porque agora dá uma... Não é mais Gisele, é Bela. Volta para a Bela. Porque coça. Tá bom. Gisele, muito obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada a você. Prazer de ter aqui. A gente está morrendo de saudade. Parabéns pelo sucesso da novela, pela personagem e por tudo que você representa. Obrigada. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, mulheres. Já. César.